Traimando divulgações do mural, São Joaquim no Piel Tentada por lá, batendo na sua porta, E você não volta, se me ignorar Amar eu como eu amo você, Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ver Amar eu como eu amo você, Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ver Entrega o que eu faço de tudo, só falta virar o mundo pra ver se a gente volta Você não volta, você me ignora Já pedi desculpas, sem tempo do afeto, Já nada, batendo na sua porta Você não volta, você me ignora Amar eu como eu amo você, Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ver Amar eu como eu amo você, Amar eu como eu amo você É tão difícil te amar e não poder te ver Grava aí Não tenho carro, não tenho milhões Eu não tenho muito pra te oferecer Sou um raqueiro lá no pé da serra Atrás, chonado Seu namorado é doutor Por onde ele passa é só explicação Tem muita gana, mas não fez feliz o seu coração Pra sua família ele é o mar ideal Mas você não gosta dele, a coisa não vai mal E me incomoda viver esse amor interesseiro Pois seu coração já escolheu esse viver Não há dinheiro que pague a felicidade Um montalho aqui, meu cavalo e vem morar comigo Pois eu quero dividir minha vida contigo Esse cara que você namora nunca te fará feliz de verdade Eu não tenho carro, não tenho milhões Eu não tenho muito pra te oferecer Sou um raqueiro lá no pé da serra Apaixonado Seu namorado é doutor Por onde ele passa é só explicação Tem muita gana, mas não fez feliz o seu coração A sua família ele é o marido A sua família ele é marido Coloque meu cavalo e vem morar comigo Pois eu quero dividir minha vida contigo Esse cara que você namora nunca te fará feliz de verdade Olha o outro peça o marido Seu namorado é doutor Tu peça Amor, Itago Benítez Grava o Benítez, são gravações Gente, você demora mal Com bacana o relat Grava aí, Jardim Já tem divulgações Vamos em nação Raimundo Divulgações O Mural de São Joaquim no Piauí Eu não sei o que sou Ei, graças a sensibilidade ABCDs IDC3 Grava aí Fui esquecido Sinto que tudo acatou Tá tão difícil Pra me aceitar o fim do nosso Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga Que vai lembrar dos seus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia E vai sentir saudade da minha companhia E vai entrar Oi meu amigo Fome Jovem no Piauí 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 De recomeçar não posso conseguir Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de mentir aqui Vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade pra minha companhia Então, antes de mentir aqui Vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade pra minha companhia Então A gente tá com o esporte perto do Brasil Vai tocar no paredão do surf O raqueiro com a borropiana Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Se te raiva, eu tenho a cidade Mas você insiste se esconder Escuta a mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me leva a fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me leva a fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro te deixa louca Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Tem que já é tarde, tem a cidade Mas você insiste se esconder Escuta a mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me leva a fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto, tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me leva a fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro te deixa louca Olha o alto, peça o ladinho Santo Antônio, alto peça Alô, doutor Iago Mires Grava aí, gente, a sobrelação Vem se demorar Olha o parque, gosta de uma neta De catancou Do raquete e viana Grava aí, gente, o arde Do que adianta um milhão na conta Sem o seu amor Do que adianta um alô de rua Se te buscar não vou Ô menina, tu não imagina o quanto eu te amo Sou louco por ti Passa a noite bebendo, virado, fumando cigarro Sem você aqui Aqui, aqui Meu amorzinho Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Sou infrata de fumar, de beber O estímulo é de burro Sem o seu amor Olha o dono do soco, combina As portinhas vaquetando O que adianta um milhão na conta Sem o seu amor Do que adianta um alô de rua Sem te buscar não vou Ô menina, tu não imagina o quanto eu te amo Sou louco por ti Passa a noite bebendo, virado, fumando cigarro Sem você aqui Aqui Cadê o meu amorzinho Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Ô menina, tu não imagina o que adianta de fumar, de beber O uísque com o rétivo Ô menina, tu não imagina o que adianta de fumar, de beber O uísque com o rétivo Sem tu Chega de superpações E aí, jantinho Levanta a cara de ele, ju O tuto do lado do som O desporte do Brasil O Brasil do intercô O esporte da sua perama Integral de desfavios Alô, meu amigo Raimundo Alô, meu amigo Raimundo Alô, minha irmã e o legis Com a trechiana Raimundo Divulgações O mural de São Joaquim no Piauí Agora o parqueiro vai ensinar como é que se toca o forró Levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu não tô pronto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Tanta humildade e disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu não acho que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu vou furrar O pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em casa me esperar O pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu vou furrar O pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em casa me esperar O pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em casa me esperar Eu tô perdido na sua de uma morena Você me ajuda pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza, vaqueiro desse mundo É minha sina, é a força da natureza Vai, todos os vaqueiros desse mundo Eu vou, eu vou, eu vou Correr na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu vou furrar O pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em casa me esperar Eu vou, eu vou, eu vou Correr na vaqueirada Segunda-feira com certeza eu vou furrar O pessoal e a galera animada Quem gostar de comer água tá em casa me esperar É, RPG O raqueiro de verdade Na topa do paredão do surf O raqueiro de morro e Ana Alô, meu amigo Tiago Orin, eu gosto de bebida Deu a mago Com a mago O raqueiro de Ana Orin top, aqueles Dentro do paredão do surf O urn Мы Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz E olha você correndo atrás depois que a vida mudou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz E olha você correndo atrás depois que a vida mudou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Eu vou resumir a minha saudade Expectativa e realidade Tô esperando o seu lugar Mas deve estar feliz demais pra lembrar Desfaçando a minha carência e mentira Sorriso falso, filho feio, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver aqui Expectativa, deixa você realidade Chora e peguei até pensei em te esquecer Mas despeguei trazer o quê? Expectativa, deixa você realidade Chora e peguei até pensei em te esquecer Mas despeguei trazer o quê? Já ainda amo, já ainda quero te despedir E não do paredão do sul, filho Direto de São Paulo Os partão de as suas madeiras Eu vou resumir a minha saudade Expectativa e realidade Tô esperando o seu lugar Mas deve estar feliz demais pra lembrar Tô disfarçando a minha carência e mentira Sorriso falso, filho feio, foto antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver aqui Expectativa, deixa você realidade Chora e peguei até pensei em te esquecer Mas despeguei fazer o quê? Expectativa, deixa você realidade Chora e peguei até pensei em te esquecer Mas despeguei fazer o quê? Já ainda amo, já ainda quero te despedir Chora e peguei até pensei em te esquecer Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o frio da parra do meu caminhão No traje de vaqueiro bota cavalo selado Hoje nem a pala eu durmo só do meu colchão Mas gata bebe, desce até o chão E dando lido, dançando jozinho Batendo volta, sobe o poeirão E já na toa, sai Hoje tem festa ligado Caridão na roça, mulher dançando colado Hoje tem festa ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro dançando pecado Hoje tem festa ligado Caridão na roça, mulher dançando colado Hoje tem festa ligado Hoje tem boi no chão, vaqueiro dançando pecado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o fiz, é parado na minha mão Contagem de vaqueiro, porta-cavalo selado Hoje tem a palma, eu durmo só no colchão As gatas bebem, desçando é o chão Virando lito, dançando forte Batendo porta, só de poeirão Vai queijada boa Hoje tem festa de galho Arredão na roça, a mulher dançando pra o lado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, porta-cavalo Hoje tem festa de galho Arredão na roça, a mulher dançando pra o lado Hoje tem boi no chão, vaqueiro, porta-cavalo Hoje tem boi no chão, vaqueiro, porta-cavalo Raiando divulgações do mural de São Joaquim do Piauí Esquente somente, meu bateria, porta-cavalo Bota até a esquerda, São Joaquim do Piauí E bota o vaqueiro de forró no maquinão O laus tá esvaziando, a galera tá indo embora O som do pé abaixou, o gelo descongelou De repente um homem chegou Foi para tudo aí, já foi, esquece Chegou o dono do bebe Ninguém pensa seria que todo mundo bebe Chegou o dono do bebe Foi para tudo aí, já foi, esquece Chegou o dono do bebe Ninguém pensa seria que todo mundo bebe Chegou o dono do bebe O laus tá esvaziando, a galera tá indo embora O som do pé abaixou, o gelo descongelou De repente um homem chegou Foi para tudo aí, já foi, esquece Chegou o dono do bebe Ninguém pensa seria que todo mundo bebe Chegou o dono do bebe Foi para tudo aí, já foi, esquece Chegou o dono do bebe Ninguém pensa seria que todo mundo bebe Chegou o dono do bebe É o homem da pedra, é o homem da pedra, ele mata e nós medos, ele mata e nós medos. De repente o nome chegou. De uma puridade da sua parte, pra ter sentido que te ama de verdade. Mas só não esquece que quem pisa, pode levar uma queda depois que o mundo gira. Eu vou ser traído, aparentemente bem, mas eu sei que um dia vai, um dia vem. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear, a boca que me disse adeus vai dar um áudio pra voltar. Agora o bateiro vai judiar. Imaturidade da sua parte, pra ter sentido que te ama de verdade. Imaturidade da sua parte, pra ter sentido que te ama de verdade. Mas só não esquece que quem pisa, te leva uma queda depois que o mundo gira. E você tá aí, aparentemente bem, mas eu sei que um dia vai, um dia vem. O dedo que me bloqueou, um dia vai desbloquear, a boca que me disse adeus vai mandar um áudio pra voltar. Agora o vaqueiro vai judiar. Agora o vaqueiro vai judiar. Raimundo Divulgações, o mural de São Joaquim no Piauí. Raimundo Divulgações, o 4 de 1 a 1 E rua vazia, solidão tão fria. E sinceramente você não devia. Ama ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É logo que dá o meu coração, já me decretou Não vai sofrer, sem a mesma roupa pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Não vai sofrer, sem a mesma roupa pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim E rua vazia, solidão tão fria E sinceramente você não devia Ama ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria E se apaixonou, depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou É logo que dá o meu coração, já me decretou Não vai sofrer, sem a mesma roupa pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Não vai sofrer, sem a mesma roupa pra beber Sem balada pra beber Sem balada pra sair por aí, sem mim Então vamos ver Integro inicia façando É logo que dá para sabor É logo que dá pra ser É logo que dá pra amar É logo que dá A gente na rua Você podia ter caprichado menos no verbo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não fala onde tá O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra nada, tudo que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir na metade É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será Não faltou esquerda É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no solo da noite eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos no verbo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não fala onde tá O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra nada, tudo que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir na metade É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu será Não faltou esquerda Não faltou esquerda É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no solo da noite eu lembro da morena Ainda, do beijo da morena Ainda, do beijo da morena Ainda, do beijo da morena Eu sou do tempo que só tinha grado aqui no time As lembranças e tem retraso no parede Prepara o microfone e pô, mãe Eu sou do tempo De palavrais, a pesquisa Eu necessario de cartório pra homem do mar O materno de moncelar o nosso acordo E eu me tire um сок no bus que corresponde a gente Teve visto mais que aится da diera Vai ter saudade de mim antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alguém Sem se preocupar, o caminho é quente O mundo é me saudar hoje Eu sinto falta de armar a minha rede, tem minha paz O povo vive em guerra, amor, existe mais Eu vou ao capitério, o capitão nunca mais Todo tempo que só tinha carta que não tinha em meio Que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de cacimba é quem matava sempre Eu sou do tempo que falam pra valer mais do que qualquer prontado Não precisava de cartório pra alguém tomar Um apetite não selava o nosso corpo Minha neta doida E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de mim antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alguém Sem se preocupar, o caminho é que roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede, tem minha paz O povo vive em guerra, amor, existe mais O povo vive em guerra, amor, existe mais Eu vou voltar pro interior, o capitão nunca mais Eu sinto falta de armar a minha rede, tem minha paz Sem se preocupar, o caminho é que roube a gente O mundo era saudável, hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede, tem minha paz O povo vive em guerra, amor, existe mais Eu vou voltar pro interior, o capitão nunca mais Quem gostou aí, tá participando com isso aí Mas não vai ser que não, não vai ser a oportunidade Mostra totalmente É um emprego Tamo junto aí Agora eu faço meu fixe, viu E nós comigo lá, quem ainda gosta aí O trem não gosta da minha conta, viu Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê Quero curtir, chega de insolvência Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agudir, vamos ver quem aguenta Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Vou descer na boiada, beberia Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Eu juro de você eu não vou me lembrar Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Vou descer na boiada, beberia Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Eu juro de você eu não vou me lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê Quero curtir, chega de insolvência Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agudir, vamos ver quem aguenta Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Vou descer na boiada, beberia Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Eu juro de você eu não vou me lembrar Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Vou descer na boiada, beberia Pra vaca errado eu vou, pra vaca errado eu vou Eu juro de você eu não vou me lembrar Olha o paredão do sul, filho Bacana, raquebiana Olha o outro peço, Luiz São Totó, o outro peça Alô, índio do Inglês Grava aí, esquece o que é na chão Deve ser demorado Com o Bacana, grava aí, jardim Ei, tu achou que não ia me acordar meu carro Ei, tu fez meu coração de idiota Tá pensando que eu ia deixar pra lá Esquecer o passado Te perdoar, gente, o coiro que planta Toma aí a vivência Repare o coração Pra começar a sofrer Eu vou fazer tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Prepare o coração Pra começar a sofrer Eu vou fazer tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Cada onda vem o bem Sucesso do Bacana, grava aí, jardim Ei, tu achou que não ia ter volta Ei, tu fez meu coração de idiota Tá pensando que eu ia deixar pra lá Esquecer o passado Esquecer o passado Te perdoar, gente, o coiro que planta Toma aí a vivência Prepare o coração Pra começar a sofrer Eu vou fazer tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Prepar o coração Pra começar a sofrer Eu vou fazer tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Tu chorar, tu beber Pra não aprender Eu visto o filme forte, o esporte perde o Brasil Pra chamar o sacanejo, o tempo começa o vácuo A gente quer como? A gente quer como? A gente quer como?